Uma grande conquista para a Tainá Carvalho. Das 800 candidatas de todo o estado de Minas Gerais, ela foi selecionada para o concurso e ficou entre as 20 mais belas. O Miss Minas Gerais é o sonho de muitas garotas que querem seguir a carreira de modelo. O concurso acontece em Belo Horizonte. No domingo tem o desfile e a escolha de duas favoritas. E na segunda-feira o evento oficial, onde será anunciada a vencedora. Segundo os responsáveis pela inscrição de Tainá, os organizadores fizeram algumas exigências, como cesta de produtos de andradas e acessórios que a modelo vai precisar no dia da seletiva. Um livro de ouro foi criado com a intenção de arrecadar o valor que a representante vai precisar. Parabéns para a Tainá Carvalho por esta conquista. E boa sorte. Todos estão torcendo por você.